Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. E vamos dizer que eu pensei, resolvi reunir assim os meus amigos mais próximos e a ideia foi fluindo. O principal começo ia ser o encontro entre amigos. Exato, exato. Começou com essa ideia. A ideia foi essa. O primeiro encontro nosso deu 50 carros. Como é que, eu não vou perguntar, como é que vocês sabem que todo mundo gosta de Fusca? Por motivos óbvios, né? Todo mundo deve ter Volkswagen. E aí vai se... Ah, você gosta de Volkswagen em geral. Aparece aquelas Kombi velhas, né? O Cadizinho. Eu falei, você gosta de Kombi, né? A Kombi é sensacional, na verdade. A gente estava com uma, 74. É, na sua rareza. Mas aí, o grupo nasceu a partir dessas conversas? A partir disso aí, a gente reuniu no estacionamento, que hoje nem tem mais aquele estacionamento, né? O antigo estacionamento da Gardena, na verdade. É tão antigo quanto a Volkswagen, né? Oi? É tão antigo quanto a Volkswagen. Exatamente. Faz cinco anos isso. Cinco anos, 2015. E aí vocês têm promovido encontros todo ano? Todo ano. Anual, agora é anual. Agora acontece em agosto. Agosto. Agora, o Michel, tem muito Volkswagen. Bom, Brasília, Fusca, a gente já viu que todo mundo... Tem bastante. Ver rodando na rua. Sim. Mas além desses, tem muito Volkswagen rodando ainda? Oxe. Antigo. Tem muito. Pois é, isso é coisa antiga. No evento dá muito carro. Dá muito carro de fora. Vem muita gente de fora. Ah, vem muita gente de fora. Vem muita gente de fora. Mas aqui na nossa micro região, tem? Tem. Inteiro? Sim. Tem a galera que se reunia domingo? Todo domingo. Todo domingo tem um encontro no parque. Tem quantos carros da Volkswagen mais ou menos nessa... Vamos aqui só nivelar uma coisa. O que você considera carro antigo? Se disser que carro 90 é antigo, já vale uma bifa. Olha, o carro 90 pode se considerar antigo, eu acho. Conservado. Conservado, na verdade. Ah, sim. Mas o antigo, quando você fala assim... Trinta. Esse é um Fusca antigo. Trinta anos. Trinta anos, é. Trinta anos, é. Para trás. Carro da década de oitenta. Não, mas. Exato. Exato. Muito legal. E como é que se faz para conservar e fazer manutenção desses veículos? Ah, isso é bastante difícil. Aí é dono, né? Dono. Quer dizer, o grupo troca ideia em cima disso? Olha, quando você achou uma oficina que tem lá carburador de Fusca, ou então instala dupla carburação em Brasília. Tá vendo como é que eu entendo esse cara? Ah, ele substitui o carburador duplo, os dois carburadores por um carburador de corpo duplo. Rolam essas conversas? Olha, essa troca de ideia de peça no grupo do WhatsApp até rola bastante. Tem que ver, né? É mais no evento, né? É mais no evento isso. Porque no grupo do WhatsApp é mais a galera mais nova. Tem quantos integrantes do grupo? Deve ser um grupo. Cento e cinquenta, por aí. Isso tudo? Cento e cinquenta pessoas, mais ou menos. E qual é o Vox mais antigo que tem lá? Cem pessoas tem no grupo. Cem pessoas? Ah, qual é o Vox mais antigo? Olha, nesse grupo do WhatsApp eu acho que não tem muito assim antigo, porque é mais a galera mais nova. Sei. Mas... Ó, o que tava mais antigo agora era a Kombi Nossa lá. A Kombi Nossa era mais antigo. A gente tava com setenta e quatro. Setenta e quatro? Corujinha, picape. Mas não rola, não, não... Pô, teve um Vox, um Fusca que foi um arraso na época dele, em economia, desempenho, que era o Fusca sessenta e seis. Sessenta e seis. O Lucas tem o meia-sete, né? Meia-sete. Viu? Já não foi uma série boa. Aham. É... Tá vendo? É que nem um... Lindo o Fusca dele. Enquanto o Windows 10 é razoável, o Windows 8 não colou. O Fusca meia-sete também não colou. Não rolou legal. Ele tava problema de regulagem, porque a tecnologia do passado é uma das coisas que eu acho interessante nos grupos, era assim, artesanal. Hoje em dia você encosta o carro numa oficina, vem um cara de jaleco branco, todo bonitão, o cara não tem luva, o cara não tem uma mancha de graxa nem de óleo, abre o capô do carro, mete dois plugues lá, liga lá um sonar, não sei o que é aquilo, um radar, blá blá blá, o carro... O carro é isso. Tá funcionando. Tá pronto. Falei, pô, mas não tinha aquele negócio de, ah, tá aqui, tem um entupimento no carburador, abre o giglê, regula pra lá. O legal é essa raivinha, passar essa raivinha, né? Ficava escutando a batida do motor pra saber se o carro... Pô, Fusca antigamente tinha ponto. Se tá no ponto ou não. Tá no ponto. Na verdade ainda tem, mas não é igual, né, antigamente. Vira a polia na frente pra ver a faísca da... Pô, e hoje em dia não tem mais nada disso, né, Ivan? Mas ter esses carros, dá trabalho? Olha, dá bastante dor de cabeça, na verdade. Então por que que tem? Você tem que ter um tempo. É, eu falo que é... Tem que gostar bastante. É gosto. Com certeza é gosto. Exatamente, é gosto. É gostar de sofrer. Tem gente que gosta de futebol, não gosta de sofrer com o carro. Exato. Mas agora outra questão. As namoradas gostam. Vou perguntar primeiro pro Michel. Namorada gosta disso? Ah, me acompanha na leideira. Ela fica? Ela vai... Não, mas é que ela entra debaixo do carro pra consertar. Não, aí ela não faz, né? Isso não faz. Mas e aí, Ivan? Namorada gosta? Bom, por enquanto eu tô solteiro, mas... Oxi. Aqui... Até hoje? Até hoje. Ô, louco, Ivan. Mas aqui... Aqui vier... Mas os caras lá, as esposas curtem lá, o cara... Vai todo mundo junto. É, né? Olha... Bacana. Se você for ver nos bastidores mesmo, às vezes dá briga. Não, é claro, pô. O cara, às vezes, fica o final de semana com a família, ou pra ir no encontro, ou pra ficar consertando o carro lá no fundador. Não, o legal é ir no encontro, pegar um domingo cedo, pegar a estrada e reunir a galera. Isso aí é muito demais. Inclusive, nesse final de semana, no... Deixa eu ver aqui, dia 18, no sabadão, às 7 horas da noite, tá programado o... É o... Se comemora o Dia Nacional do Fusca com o clube dos antigos mobilistas, os Marvados, né? Os Marvados daqui, né? Sim. E vai ter uma carreata em comemoração ao Dia Nacional do Fusca. Eu nem sabia que existia isso. Tem o Dia Nacional do Fusca. Sim, sim. Que é só um dos carros da Volkswagen. Exato. Agora, o Volkswagen, ele se dedica a que veículos da Volkswagen? Olha, o Volkswagen... Aqui eu brinquei com o Ducati, Porsche, mais na Vera. Não, o Volkswagen é um evento para reunir carros da Volkswagen. Sim. Então, o que for do grupo Volkswagen, vai reunir. E aqui, aqui no grupo, o que é que rola de Volkswagen? Olha, aqui no grupo é mais os carros Volkswagen mesmo, Audi no caso, né? A gente tem alguns também. Sim. Inclusive o meu, mas... Assim, não tem carro muito diferente. Igual te falei... Fusca tem... Bom, Fusca tem que ter. Não, Fusca sempre tem, né? Tem. Combi tem. É o que mais aparece é Fusca. Combi tinha. A nossa já foi. É, mas no encontro, no Arasília... No evento, no ano passado, ganhou uma Kombi, né? Isso. Brasília tem? A premiada... A premiada. No dia do evento, a gente vai às premiações. É. A premiação é o quê? É... É pra quem? É pro dono do carro, é. Não, é pro carro mais antigo. Tem o carro mais antigo, tem o... Tem várias categorias. Seis categorias. Melhor interior, é... Melhor modificado a ar, melhor modificado a água. Modificado a ar, que a gente fala, é refrigerado a ar. Exato. E refrigerado a água, entendeu? Sim. E tem o modificado... Como Brasília e Fusca, né? Exato. Brasília e Fusca são modificação, são ventilação a ar, né? A ar, exatamente. O... O... Quer dizer, Fusca, Brasília... Agora, aquele famoso Fusca 4 Portas, tem? Rapaz, isso... Ó... O Fusca... Não, não é o Fusca, é... É... O Fusca 4 Portas, é o... E o Fusca Quadrado, tem? Não, isso é o... Não apareceu ainda, não. Que era a Fusca Taxa? Ó... Nunca vi. Nossa... E o... Aquele... Aquele... SP2, tem? Tem. Tem, né? Tem. É difícil aparecer, mas sempre que a gente está... Puma. Puma Volkswagen. Que é o Puma Volkswagen. O Puma, inclusive, está trabalhando no 1. É? É. Muito legal. O... 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 Olha, hoje em dia está mais fácil por causa da internet, né? Sim. Se quiser falar direto com a gente, tem a página no Facebook também, do Vox for Fan. Tem o Instagram. É Vox... Vox for Fan. Mas o Vox é o For... É, o For é 4, é o número 4. Número 4. 0, 4, Fan. Vox 0, 4, Fan. Isso. E aí, entra, faz contato com vocês. Faz contato. Começa a se... Começa a conhecer, né? A conhecer. Conhecer, exatamente. O evento vai ser em agosto quando? O evento está programado para ser 15 e 16 de agosto. Vai ser aonde? Lá no parque? Vai ser no parque. O ano passado, a gente começou com essa de dois dias, um noturno. No sábado é mais para a galera que está chegando de fora, conhecer como que é e no domingo o evento em si. Beleza. Beleza. Então, Ivan, valeu. Obrigado por ter vindo. É sempre legal a gente informar as pessoas, principalmente porque a quantidade de Fusca e Brasília que a gente vê rodando aqui ainda é uma coisa... O Gol Quadrado é carro antigo, por exemplo? Gol Quadrado é, é considerado. É considerado, e olha, é o que mais aparece, o que mais tem. Tem ainda, né? Muito. E de muita qualidade, tem muito carro bom. É um carrão, é um carrão. Aquele Voyage? Voyage também tem, parece. Passat, Voyage, Santana. Voyage é motor 1600, né? Depende. É um ponto 6. É um ponto 6, é um motor 1600, é isso mesmo. Exato. Gente, valeu, obrigado. Volx, foco, zero... Zero quatro, zero quatro, fã. Exatamente. Aí, no Facebook... Facebook ou Instagram. Facebook ou Instagram, vai se entrar lá e... Aí, vai te entrar no negócio e precisa de mecânico, já sabe, vai falar com esses caras. Inclusive, a data do evento foi divulgada agora, primeira mão. Exatamente. A gente não tinha divulgado ainda. Repete aí. Primeira mão. A data? 15 e 16 de agosto, no Parque da Cidade. No Parque Municipal. Exato. Ivan, valeu, obrigado. Até breve. Até breve. Michel. Obrigado. Obrigadão. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Sim, sim, voltaremos para falar mais a respeito. Voltaremos. Esses foram os membros da equipe Volks for Fun, participando aqui do Conexão Itajubá, nas ondas da panorama. Eu conversei com o Ivan Kord e com o Michel Torres.